DJ Glennon, diretamente é, DJ Glennon Tá ligado? Essa é a central fac, tem que respeitar, tem que respeitar E nós mandamos coração, tá ligado no bigode Salve, todo é o bichinho do DJ Feijão E nós mandamos Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar, não vai ter ninguém Mas na hora que o sangue pinga e a água seca, cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara, o chama na canela, cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psíquico louco, maquinado lá do morro, cheio de disposição E eu ver, uns com o pagado e louco, seu tronco lá no papo é soco, poucas daquele jeitão Pisa no alto, a cilindrada, saí da quebrada, prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça, botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, paz é poupinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ritmo e pega a visão Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Salve, todo é o bicho do DJ Feijão E nós manda de coração Caros vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém Mas na hora que o sangue pinga e a água seca, cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara, o chama na canela, cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psico louco, maquinado lá do morro, cheio de disposição E eu vejo, uns com pagade louco, seu tron lá no papo é soco por causa daquele jeitão Fizendo alta cilindrada, saída quebrada, prometo só botar com cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça, botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, paz é povinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ítimo e pega a visão Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro, terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Salve, por que todo é o bichinho do DJ Feijão E nós manda as de coração E nós manda as de coração DJ Glenna Diretamente DJ Glenna Que os thugs love fuck DJ Glenna Salve Todo é o bichinho do DJ Feijão Santana, you went crazy Tchau 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 Tchau